Boa noite! 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 Mas eu te vou lutar Meu Senhor Eu te solto a sua Eu te solto a sua terra Eu te solto a sua terra Tu és o rei desse povo És o senhor da nação Tu és a mão deste mundo Eu te soltar o seu filho Eu te soltar o seu estado 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 Eu te soltar o seu estado